Ah, não. Só pode entrar quando a gente quer. É uma pessoa cheia. Quanto? É. Dá a mão. Dá a mão. É. 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 Você pegou? Olha a outra ligada. Nossa, chegou todo mundo junto. É que sai mais ou menos em meio horário. Sai de trás. Às vezes sai dois minutos. Letícia, aqui na frente. Aqui na frente da gente, tá? A gente saiu três. A gente pegou uma, não, não. A gente pegou uma, não. É. O Felipe chegou aí? Acho que essa é a minha. Pelo horário é esse mesmo? Não, não é não. É o mais novo. É que o nosso ponto é um estranho. Não, não é esse mesmo. Não, não é esse não. De 4 e 5 não é esse não. É igual o Campeão de Araújo, mas o nome é pouquinho. O que? É igual o Campeão de Araújo. É igual o Campeão de Araújo. É igual o Campeão de Araújo. Tira, tira. Não é pra tirar. Alguém? Foi em mim. Vou lá pra cá, no meu tempo. Vai.